Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos conhecer bons exemplos que se destacam na educação brasileira, a Escola de Música de Brasília e o Centro de Ensino Fundamental 2 de Planaltina, no Distrito Federal. Este mês comemoramos o Dia do Estudante e nada melhor do que conhecer um exemplo bem sucedido para celebrar, não é mesmo? A Escola de Música de Brasília é a nossa personagem de hoje. Confira! Estudar é uma forma de abrir a mente em diversos sentidos. É uma atividade que muda a nossa percepção sobre o mundo. E quando esse estudo envolve a música, ela desperta a criatividade, o que ajuda na aprendizagem em sala de aula. Por isso, no Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto, nós vamos conhecer a Escola de Música de Brasília. Ela está entre as mais conceituadas do mundo. E é neste espaço que os alunos aprendem não só a tocar e cantar, mas também a dividir. Conhecimentos e instrumentos. O Rafael, de 11 anos, é um desses alunos apaixonados por música. Desde que começou a estudar piano há dois anos, também sentiu diferença no rendimento em sala de aula. Com a Escola de Música, pela rotina de estudo, eu me tornei mais disciplinada. Por exemplo, antes para estudar para a prova, eu estudava no dia anterior. Aí hoje, normalmente, eu pego para ler os livros antes do final de semana. Outra aluna dedicada é a Mara, de 46 anos. Depois que a deficiência visual piorou, a professora de Educação Física teve de se adaptar a diversas mudanças. Hoje, dá aula de musicalização infantil. A gente tem essa interação com todas as pessoas de várias idades, né? De todo tipo de ideologia, de todo tipo de gosto. E essa coisa fermenta, né? Igual, como se fosse uma praça pública mesmo. A música, para mim, é como se fosse um alimento para a alma, né? A Lili, de 67 anos, é professora aposentada. Filha de um sanfoneiro, encontrou na Escola de Música uma forma de reviver a infância e a juventude. A música é a vida, é paixão, é tudo. Por isso, no dia do estudante, é importante exaltar essas histórias inspiradoras. Aqui é possível perceber o quanto o estudo, seja da música ou qualquer outro tema, pode transformar a sociedade, realizar sonhos e melhorar a educação de todo o país. Durante reunião com membros da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o ministro Mendonça Filho assegurou a liberação de mais recursos para as universidades. O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu membros da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, para conversar sobre investimentos nas universidades. Durante a reunião, Mendonça Filho avaliou a liberação de mais recursos para manter o funcionamento dos campos e da rede federal. Ele anunciou que haverá aumento de 5% no valor repassado para custeio e 5% para investimento em todas as instituições federais vinculadas à pasta. Isso significa R$ 450 milhões a mais para essas unidades. Liberamos mais 5 pontos percentuais, o que vai totalizar 75% do orçamento já disponível para as universidades federais e, ao mesmo tempo, a retomada de obras e investimentos com recursos oriundos do orçamento do Ministério da Educação. Então, o ambiente é de dificuldade, restrição e limitação orçamentária, mas continuamos assegurando um bom funcionamento para as universidades federais no nosso país. A diretoria da Andifes, que representa 63 universidades do país, explicou que as instituições têm buscado a otimização de recursos, mas ainda precisam de um novo fôlego financeiro. Viemos aqui fazer uma primeira conversa com o Ministério da Educação, buscando soluções para essa questão orçamentária, de modo que as universidades possam, no menor prazo possível, voltar a contar com as condições adequadas para o desenvolvimento das suas atividades. O Ministério da Educação garantirá no projeto de lei orçamentária anual o total do custeio previsto para 2018, mais de R$ 5 bilhões. Ou seja, 100% do que foi previsto em 2017, mais o acréscimo de R$ 128 milhões. E agora nós vamos conhecer mais um projeto que é exemplo de educação. Uma escola pública do Distrito Federal conseguiu unir material reciclável e música. Como isso deu certo? Com a participação de todos. O que todos esses alunos têm em comum é a paixão pela música. Para alguns deles, o primeiro contato com algum instrumento ou com a voz foi nesta sala. A acústica é feita de pneus e garrafas PET. A obra contou com a participação dos estudantes. Hoje, o local desperta muitos sentimentos. Aqui, vamos dizer que é um lugar aconchegante. Você se sente bem. Dá legal isso aqui. Bom, minha história foi amor. Surgiu a oportunidade, ajudamos a construir. Estou aqui até hoje. Dizem que quem canta os males espanta, né? É como se fosse um alívio. Você está assim, tenso, estressado. Aí você canta um pouco, aí alivia. Passa. O projeto é do diretor do Centro de Ensino Fundamental II de Planaltina, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. E só foi possível colocá-lo em prática depois que ele venceu pela região centro-oeste o Prêmio Professores do Brasil de 2011, na categoria Escola Integral. O dinheiro que nós ganhamos lá, nós utilizamos para comprar os instrumentos e iniciar o projeto de música. A gente precisa dar oportunidade para o aluno, opções de atividades na escola. Saber de música? Sei nada. Mas assim, quando você dá oportunidade, o aluno mesmo se descobre. Todos os estudantes de tempo integral podem participar. E até quem não é mais aluno, continua por aqui, agora, como monitor. Eu acho que quando você ajuda a construir alguma coisa que você vê que é satisfatório, né? Você cuida, zela por aquilo. Muitas vezes a gente vê o sorriso, né? A expressão de felicidade. Olhar do aluno, isso já é uma motivação para a gente. A história dessa escola comprova que uma ideia simples pode transformar a vida de crianças, jovens e adultos. É gratificante. Então, traz retorno para a gente em relação a isso. O que nos incentiva a continuar a educação. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.